Quem ganhou até dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2016 tem direito ao benefício, que pode chegar a quase 940 reais. Só no mês de agosto devem ser atendidos mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo devem ser pagos mais de 15 bilhões de reais para cerca de 22 milhões de beneficiários em todo o país. É importante o trabalhador com o cartão do cidadão e senha poder sacar o benefício em casa lotérica, nas redes do Caixa Aqui, no autoatendimento e eventualmente numa agência da Caixa. Para ter direito ao abono salarial, também é preciso estar inscrito no Programa de Integração Social, o PIS, ou no PASEP, há pelo menos 5 anos, além de estar cadastrado na Relação Anual de Informações Sociais. Informações sobre o benefício estão disponíveis no site da Caixa, no aplicativo Caixa Trabalhador e no atendimento Caixa ao Cidadão.